Música Ao contar a história do restaurante Nosso em Paris, eu poderia omitir que a chefe brasileira foi criada pelos avós humildes na roça da pequena Poté em Minas Gerais, onde cozinhava em fogão a lenha, o que nascia no quintal da família. E simplesmente dizer que o Nosso é um restaurante incrível no 13º Arrô de Simã, em Paris, com uma adega de 800 vinhos, incensado pela crítica gastronômica francesa e abençoado por ninguém menos que a Alain Ducasse. Mas vou contar tudo isso porque foi aquela Alessandra Gomes de ontem, de Poté, que construiu a Alessandra Montagne de hoje, comandante de três casas de sucesso. O Tempero, o Dana e o Nosso. O Nosso é o seu restaurante mais autoral, onde com o sul-chefe Gustavo Canadá, ex da Alvidito, faz do jantar uma alegria. Não só pela brejerice de Alessandra, ou por causa da coxinha, do dadinho de tapioca servidos de entrada. É cozinha de gente grande. O bacalhau fresco com mil folhas de pastinaca, com berre blanc e caviar é uma glória. A bochecha de porco derrete na boca. O polvo, o creme de cogumelos com trufas e trigo sarraceno. Super bem feitos. E as sobremesas? Maria Mole com algas e limão e um babá com a nossa cachaça. Ô gente, dá vontade de chorar de felicidade, de ver nosso jeitinho de fazer gastronomia arrasando na capital francesa. É um lugar super trendy e você não pode faltar na sua próxima viagem a Paris. Não deixe de ir e anota aí, arroba nosso.paris.